Olá, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para gravar um programa muito especial sobre o multiculturalismo no Azerbaijão. Como nos programas anteriores vocês puderam ver, o Azerbaijão é um país eclético, é um país que agrega várias religiões, várias pessoas, é um país progressista. Mas neste programa especial eu vou falar com uma amiga minha que mora em Israel, que é a Rachel Avraham, que vai falar para a gente sobre o Azerbaijão e o multiculturalismo, sobre os judeus no Azerbaijão e sobre vários outros assuntos aí que podem ser historicamente muito interessantes para que todos vocês conheçam um pouco mais da história e do presente deste país. Muito obrigada, conto com a sua audiência. O multiculturalismo não é só uma realidade no Azerbaijão, mas também parte de políticas públicas, sempre baseado em respeito mútuo e coexistência pacífica entre diferentes povos e diferentes religiões. O modelo seguido pelo Azerbaijão pode ser considerado um exemplo para o mundo. Existe no país um centro dedicado somente a este assunto e, ao longo do ano, sempre existem reuniões, seminários e encontros, inclusive com autoridades internacionais para tratar do tema. Sendo assim, o Azerbaijão desempenha um papel de respeito, prosperidade, fé, paz e aceitação religiosa e étnica entre os povos que lá vivem. Legenda Adriana Zanotto 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 Universidade Federal da Universidade Federal da Paraíba, no programa de pós-graduação. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto